Enquanto você assiste a este vídeo, mais de mil projetos de lei tramitam no Congresso Nacional para alterar ou extinguir unidades de conservação no Brasil. O PL 6024-2019, de autoria da deputada Mara Rocha, é um deles. Este projeto quer rebaixar o Parque Nacional da Serra do Divisor a uma simples área de proteção ambiental, colocando em risco uma das maiores biodiversidades do mundo. Além disso, o texto prevê uma redução da reserva extrativista Chico Mendes. A investida para acabar com as florestas em favorecimento de poucos é feroz. A ação faz parte de um projeto político perverso que tem o objetivo claro de deixar passar a boiada quando o assunto é ações predatórias na Amazônia. O PL beneficia apenas um seleto grupo do setor econômico, ameaça a segurança de famílias tradicionais, da carta branca aos desmatadores, além de legalizar a grilagem de terras. A aprovação deste projeto de lei amplia os impactos sociais e ambientais em áreas protegidas e anuncia uma catástrofe ambiental sem precedentes. Diga não ao PL 6024. Assine a petição pelas florestas. 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 Obrigado.